Fala gente, voltamos aí depois de uns dias, estive com bastante trabalho, como sempre, e foi até bom, porque eu deixei secar bastante, na verdade, ansioso como eu sou, eu já fiz aqui um pré-lixamento na parte de trás, tá vendo? E ia lixar as laterais, ia lixar aqui, tudo ia deixar só a frente, pra gente poder fazer um vídeo mais curto, na verdade. Porém, é bom gravar ele todo, né, até pra mostrar algumas partes importantes que tem durante o lixamento. Hoje, vai ser só a parte do lixamento, porque é uma parte que é bastante demorada, né, todo o processo do lixamento ali, todo o processo do polimento, na verdade, que é o lixamento, e depois as boinas. Só a hora ali de passar a politriz, com cada boina específica, no caso a branca, a amarela e a de espuma, já é um processo bastante demorado, dura em cerca de uma hora, mais ou menos, e hoje, pra gente não perder todo esse tempo, não ficar um vídeo muito longo, eu vou fazer somente a parte do lixamento. Aqui, ela tá como eu mostrei no último vídeo, com aquele brilho todo, com aquele acabamento, conforme ela vai secando, ela ficou um pouco com essa casca de laranja que a gente vê aqui no reflexo, né, você vê que não fica aquele espelho, aquela coisa toda. Ela tá bem espelhada, tá com bastante brilho. Porém, o que que é o lixamento técnico, né, que muita gente chama? O lixamento, para fazer o polimento. A gente vai pegar, separei aqui, uma lixa 1200, e depois eu vou usar a 1500, pra mim já é necessário. Tem a... ROTORBITAL Que é muito boa também, porém, eu não gosto. Eu usava muito essa da 3M, que é esse Purple Finish. Purple Finish, eu acho. E que é muito bom, assim, só que sempre termina deixando um pouco de marca. E aí eu tenho que refazer ele na mão, pra poder tirar essas marcas que deixam, né, a politriz. Tanto aquela outra lixadeira, que é boa pelo fato dela ser reta. Ambas as duas deixam um pouco de marca. Então, todo polimento que eu faço agora, eu prefiro fazer ele com a mão. Pode demorar, pode ser cansativo ali, mas eu prefiro sempre fazer ele com a mão do que fazer com máquina. Com a máquina, a gente, lógico, acelera bastante ali o processo. Porém, com a mão, o resultado é melhor. Sabe? Aquela coisa de você sentir a peça, de você ter mais atenção em cada detalhe. Por exemplo, essa guitarra aqui, ela tem muitas quinas. E essas quinas, conforme a gente vai aplicando ali a tinta, A quina, ela sempre fica mais fina. Então, é um ponto onde você não pode lixar muito. Você tem que tomar cuidado com isso. Às vezes, com a lixadeira, você pode botar um pouquinho pra cá, um pouquinho pra cá. Mesmo que a base dela seja reta, você pode terminar fazendo alguma besteira ali. Então, assim, com a mão, com o taco de lixa, eu consigo controlar muito mais fácil. Eu consigo ter uma visão de onde que eu tenho que lixar mais, de onde que eu tenho que lixar menos. E é isso. Eu vou estar mostrando pra vocês agora alguns detalhes, alguns toques. E vamos lá. Vamos lá deixar essa guitarra aí pronta. Acredito que o dono já esteja ali ansiosíssimo, né? Porque essa semana eu vi que ele tá acompanhando os vídeos, tá vendo ali desde o começo o processo que é restaurar uma guitarra dessas, né? Que não é um trabalho fácil, não é um trabalho qualquer. E que é demorado, até porque eu tenho uma pilha, né? De outros instrumentos aqui que eu vou fazendo ao mesmo tempo. Às vezes eu vou postando de uma em uma, mas são muitas guitarras. Recebo guitarra umas quatro, às vezes, por mês, cinco por mês. Então, termina sendo muita coisa. Então, vamos lá. Vamos lá. Eu vou botar mais próximo aqui, pra gente poder falar sobre o lixamento. Bom, primeira coisa. A lixa 1200 é uma lixa um pouco grossa na parte de polimento, né? A gente usa ela sempre quando tá muita casca de laranja. Poderia entrar aqui, inclusive, com a 1500. Porém, pra gente acelerar aqui, eu preferi fazer com ela. A gente usa... Isso aqui é lixa d'água, né? Pra quem não sabe. E a gente usa aqui água com um pouco de detergente. Sempre bom botar um pouco de detergente. Porque... Ela arranha muito. É uma lixa muito grossa. Então, a gente bota um pouco de detergente pra ela não pegar tanto, assim. Não arranhar tanto. E aí, o processo todo é esse. Você sempre lixar em uma direção. Aqui, no caso, eu tô lixando pra frente. Pode acontecer de... Em algumas partes, eu lixar sim. Mas sempre é bom você lixar ela numa direção reta. Agora, por que isso? Teoricamente, aqui você tá fazendo o que a gente chama de corte, né? Faz parte da etapa de corte. E a politriz, ela gira assim, né? No caso. Ela vai girando assim. E ela vai tirando os riscos da lixa 1500, da lixa 1200. Então, se você tiver com todos os cortes da lixa assim, fica muito mais fácil e mais rápido de você conseguir fazer ali o acabamento esperado. Do que você pegar a lixa e lixar assim, sabe? Girando. Eu sei que pra muita gente pode ser teoria, pode ser besteira. Eu sei que cada um trabalha de uma forma. Mas eu acredito nessa técnica. Acredito nessa técnica e acho que faz bastante sentido. Aqui com o paninho seco, a gente já viu o resultado aparecendo. Aqui onde tá fosco, é onde a gente já conseguiu nivelar. E aqui nessa pontinha, nessa outra aqui, é onde a gente precisa lixar mais. A mesma coisa pra cá, ó. Então, o que que é esse lixamento técnico? A gente conseguir planear, deixar ela toda lisa, toda no mesmo nível, sem deixar nenhum pontinho desses. Pra depois poder passar a politriz. Então, aqui, ó. Você viu que eu tô fazendo bem devagarzinho. E é onde a gente consegue ter o controle total da situação, né? Da peça. Lixou ali um pouquinho. Sempre em uma direção. É normal que ele solte essa espuma. Tanto por conta do detergente que eu coloquei, por conta da tinta que vai soltando. Mesmo se fosse água pura, ali ela soltaria também essa espuma, né? A mesma coisa com o verniz. Ó. Já tá melhorando um pouquinho nessa região aqui. Ó. 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 Onde tem essas pontas, tipo essa aqui, aqui na frente, é sempre bom a gente não lixar muito. Porque na hora que a gente tá pintando, são as regiões que a gente menos passa com a pistola. Se você perceber na hora da pintura, qualquer pintura, qualquer vídeo, né? As esquinas, elas são sempre muito rápidas ali. A gente termina dando mais atenção na frente, dando mais atenção na parte de trás. Eu aqui, eu aqui, eu tô bastante tranquilo porque eu sei quanta tinta eu apliquei, né? Então, não tem do que temer agora. Mas é importante a gente reforçar isso aqui. Pegou, limpou. Com paciência, deixa eu ver se eu consigo pegar aqui. Mas ela já lixada, assim, com a 1200, ela já tem um brilho, tá vendo? O brilho dela não sai totalmente. Então, quando a gente passa a politriz, ele tira a ranhura da lixa 1200 ou da 1500 e puxa esse brilho de volta. E aí, tem os produtos que eu uso, que são os compostos polidores, tem muita gente que usa massa de polir, que eu não gosto tanto. Tem algumas marcas que são boas, né? Tem algumas marcas que não tanto. Porque eu acho que a massa de polir, ela fica muito embolotada, ela fica muito agarrada, assim, na pintura. Sabe? E termina deixando uma pintura fosca. E aí, depois você ainda tem que tirar o excesso, pra limpar as boinas também. É um pouco mais complicado, né? Porque a massa de polir, ela é grossa. Porque ela é grossa, então fica difícil da gente trabalhar ali. Mas, tem quem gosta, assim, pra um reparo mais rápido, que você não requer tanta... tanto aquele acabamento espelhado, você pode usar ela. Uma massa de polir, uma boina branca e acabou. Agora, sobre o... Porque tudo isso aqui, ele é um polimento automotivo, né? É a mesma técnica, a mesma lixa. É o mesmo material. Mesmo processo. Então, por isso que no final do vídeo, quando vocês veem aí nos outros vídeos, sempre fica aquela coisa espelhada. Conforme você vai passando, ó... O brilho dele vai aparecendo. Mas aí, se você olhar de perto, ainda tem um pouquinho das ranhuras da lixa. Você vê aqui que aqueles pontinhos onde estavam na luz, eles já sumiram. Essa região, então, aqui, ela já tá pronta. Falta... Deixa eu ver... Um pedacinho aqui. Essa parte eu prefiro fazer com a mão. Pra não ter nenhum erro. E aqui também, ó. Deixa eu ver... Tem um pedacinho pra cá. E aí é isso. A gente vai aqui molhando, vai lixando, vai acertando. Com bastante paciência. Bota uma musiquinha pra ouvir. Sabe? E vai fazendo. Vai fazendo aos pouquinhos. Até ficar tudo perfeito. Esse é o segredo de uma boa pintura. Às vezes... A pintura em si, ela faz diferença. Mas no polimento a gente consegue salvar bastante coisa. O polimento também é importante. Mas pra gente conseguir fazer uma pintura 100% que a gente tem que, desde o começo, preparar a base ali. como eu mostrei no vídeo, primer, massa, lixamento, tempo de secagem. E termina que no final de tudo, a gente passa, eu acho que uns 80, 90% do tempo lixando. Porque é lixar pra tirar a pintura, é lixar pra nivelar, lixar pra dar o primer, lixar o primer, lixar o verniz, lixar a tinta, lixar a massa. Então, tem que ter paciência. Tem que ter paciência, senão o negócio não vai. Ó. Aqui já foi. Eu vou subindo pra cá. Já pra essa parte aqui do meio. Essas regiões aqui do captador, não precisa tanto, porque vai vir o escudo em cima, né? Mas, pra ficar bonitinho, a gente a gente faz. Depois da lixa 1200 aqui, eu vou tirar a ranhura da 1200 com a 1500 e com a 1500 eu já vou fazer o polimento direto. Por quê? A tinta PU ela é bem macia comparado com o verniz, por exemplo. O verniz alto sólidos 8937 da Lazuril. Eu sei que não estão me patrocinando, né? Mas, inclusive, seria muito bom. Uma batinha de verniz é sempre bem-vinda. Mas, o 8937 que é o melhor verniz, assim, na minha opinião, ele é um verniz bem sólido. Ele é um verniz bem duro. E, pra fazer o lixamento dele é um pouquinho diferente da tinta, né? A tinta ela já é um pouco mais macia. a tinta PU. Então, com a 1500 eu já consigo um acabamento bem bacana. Já consigo um acabamento bem espelhado. Tem gente que vai da 1200 até uma 2000, tem a 2500, tem a 3000. então assim, quanto mais alta for a granulação da lixa, mais fino vai ficar, né? Mais fino vai ficar, mais liso no caso, porém, pode acontecer também de você afinar muito a pintura. porque se você pegar e for lixando desde a 2000 aliás, desde a 1200 depois passar pra 1500 depois 2000 depois 2500 depois a 3000 aqui você tá tirando o material. Conforme você tá lixando você tá afinando também a tinta e você tá tirando o material e aí na hora de passar a politriz pode acontecer da pintura furar porque na hora da boina ali ela também tira, né? Um pouco de tinta então pode acontecer de furar a camada de tinta pode acontecer também dela murchar do verniz murchar então assim recomendável dar uma de mão boa dar uma de mão espelhada porque aí fica mais fácil de fazer esse lixamento ó olha a diferença aqui da peça com a tinta né e aqui ela sendo lixada esse cantinho aqui ainda tem pra bastante pra tirar essa região de baixo aqui também e aos pouquinhos a gente vai indo já são 15 minutos de vídeo que eu vou cortar um pouquinho e depois que eu lixar essa frente aqui eu vou tá mostrando aqui dos lados como que eu faço porque senão o vídeo vai ficar muito grande o vídeo que eu faço a tinta e aí eu vou a tinta tinta e aí eu vou